O balanço que fazemos destes dois anos é muito positivo. O balanço que tem que ser feito ao longo destes dois anos, eu acho que é muito positivo. Primeiro porque nós temos em curso uma série de projetos que tínhamos já iniciado no mandato anterior, que estão agora em fase de conclusão e muito em breve muitos desses projetos irão passar para o concurso para depois passar para o terreno. Cada vez é mais difícil em termos administrativos podermos andar à velocidade que gostaríamos de andar, mas penso que o balanço que fazemos destes dois anos é muito positivo porque permitiu-nos também perspectivar a segunda parte do mandato já com algumas intervenções que tínhamos programado a quando do nosso programa eleitoral e que queremos concretizar até ao final do mandato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto